Quando o trinket dele não aparece. Tu usou as macros? Vando vem pra cá. Eu to no tráxido? Pode ciclone, full ciclone, velho. Isso é tão demorado, velho. Ele tá em mim. ... Desequem. Um segundo. Fear. Safadinho achou que ia me dar fear. Eu tô Ciclone, não vou trincar. Então só... Será que vai ser muito longa, velho? Não. Eu não tenho spell. Ah, ele não cai lá pra baixo. Pode estar low mana já. Fear. Tô de Ciclone. Odeio esse bug gráfico. Tô de Ciclone. Com DR, calma aí. Relax. Eu tô full aqui, velho. Uhum. Dá, 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 dá em mana banhinha. Fear. Me cura, me cura aqui. Calma. Continua. Continua. Eu vou dar fear agora. Fear, triste. Não, espera. Espera, 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 espera. Dá uma mana banhinha. Me cura, Vana, me cura. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. 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 Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô Ele tá bebendo lá. Uau, velho. Vando, não me dá loja. Chupa. Ai, matei. Eu matei. Com Holy Fire. Não. Eu matei. Chupa. Cara, ele ficou full, mano. Eu me apavorei. Olha aí o Dom's Dom. Ele bateu mais que eu ainda. Também é milho. E aí